Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amores, eu vou trazer pra vocês um vídeo de faxina, faxina no meu quarto E pra esse vídeo eu não tô sozinha, estou com a minha amiga Jo Arantes Eu vou deixar aqui a fotinha do canal dela e também vou deixar o link na descrição, tá bom? O link do canal e o link do Instagram E eu conto com vocês pra ir lá no canal dela, conhecer um canal maravilhoso, gente Ensina muita coisa de maquiagem e também ela faz vídeo de rotina, de faxina Inclusive eu acho que ela vai fazer faxina na cozinha e eu vou estar fazendo aqui no quarto, tá bom? Então espero muito que vocês gostem, já vão deixando aí o gostei Se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos pro vídeo Bom meus amores, eu vou começar aqui pelo banheiro, tá bom? Porque é a parte mais chatinha, né? Então a gente começa pela parte mais chatinha Eu vou começar aqui pelo banheiro e em seguida já vou lá pro quarto, tá bom? Vocês vão acompanhando, eu vou colocar tudo acelerado, tá? Com uma musiquinha que é legal pra vocês curtirem e vamos lá Obrigado, tá bom? Música Música Baby, you should take it slow Música 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 A cômoda ficou assim, bem mais organizada, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Botei os perfuminhos ali embaixo. E aqui minhas produtinhas de maquiagem. Varriei e passei o mope. Não passei aspirador de pó, porque não tinha tanto pó, não, tá? E assim ficou. E assim ficou o banheiro, gente. Muito limpinho, muito cheirosinho. Falta tirar o rodo da... Esqueci. E aí, coloquei os prontinhos aqui, ó. Os prontinhos de cabelo aqui. Tá tudo limpinho, ó. Tudo organizado. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei, seu comentário. Se inscrever e compartilhar com as amigas, tá bom? Vamos chegar a mim inscrito. Sem dono de Jesus, conto com vocês. E também, meus amores, não esqueçam de passar no canal da minha amiga Jorantes, tá bom? O link tá aqui na descrição. E lá também no Instagram, também dá uma focinha pra ela. E vamos ajudar ela também a chegar a mim inscrito, tá bom? Super beijo. Fique com Deus. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.